Olá, você tem um minuto? Eu tenho uma palavra de Deus pra você. Tudo depende da maneira que você fala no seu coração. Esse texto sempre me chama muita atenção porque Jesus estava andando e tinha uma multidão em volta dele. E as pessoas tocavam nele, empurravam ele andando e a multidão ia... Jesus, na verdade, ele ia flutuando, né? Porque o povo ia... a multidão ia caminhando e ele ia no meio da multidão. E uma mulher de longe, que sofria 12 anos de um fluxo de sangue, ela olha de longe e fala assim, Se eu tocar nele, eu vou ser curada. Então ela sai e vence todas as barreiras. Ela não podia tocar em ninguém porque ela tinha enfermidade e ela era imunda. Então ela ia tornar as pessoas imundas. Ela saiu rasgando no meio das pessoas e toca em Jesus e ela é curada. E por que todas as pessoas tocaram em Jesus e nada acontecia? Porque ela dizia no seu coração, Se eu tocar, eu vou ser curada. Ela tinha fé. E se você tiver fé, o seu milagre vai chegar.